Música Quarta-feira é mais um dia de tempo nublado em Cachoeira do Sul com chance de chuva isolada, mínima 14 graus, máxima 26. Quinta-feira novamente segue com chance de chuva ao longo de todo dia, sem sol, mínima 13 graus, máxima 18. Sexta-feira, depois de vários dias, não deve ter chuva em Cachoeira, mas ainda com muitas nuvens. O sol pode finalmente aparecer, temperatura mínima 11 graus, máxima 18. Veja agora como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. A formação de um ciclone no Rio da Prata traz ventos fortes com presença de ar quente e seco em todo o estado gaúcho nesta quarta-feira. Assim, a nebulosidade diminui e o sol aparece em boa parte das áreas. Há registro de nuvens em parte da fronteira com o Uruguai, na metade sul do estado. De acordo com a METSUL Meteorologia, as rajadas de vento mais fortes devem se concentrar no quadrante norte, na área de Santa Maria e nos vales. A temperatura se eleva e deve fazer calor em diversas cidades. Em Porto Alegre, a temperatura máxima hoje é de 25 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 14 graus. No norte do estado, em Passo Fundo, 26. Em Santa Maria, na região central, 23. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 22 graus. No sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, 17 graus.